Os ministros do Supremo derrubaram a chamada modulação da lei da ficha limpa. Na prática, isso quer dizer que a lei vale não só para candidato nas eleições, mas também para os atuais ocupantes de cargos eletivos. Esse foi o entendimento defendido pelo ministro Luiz Fux, que é relator da matéria e é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por seis votos a cinco, os ministros do Supremo decidiram, em outubro do ano passado, que a lei da ficha limpa deve valer para políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A lei tornou o condenado inelegível por oito anos. No ano passado, o ministro Luiz Fux afirmou que ter a ficha limpa é uma pré-condição para uma pessoa se candidatar, que inelegibilidade não é pena e que, por isso, não significa que a lei vai retroagir. É de se entender que, mesmo no caso, e que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na lei complementar 64, vejam o grau de cognição e discussão nas ações com toda a constitucionalidade da lei oficial. Mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a oito anos por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. Mas, no julgamento de outubro, faltou decidir sobre a partir de quando essa decisão seria aplicada. É o que se chama de modular a decisão. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a lei só fosse aplicada a partir das eleições de 2018. Fui informado, senhor presidente, pela liderança do governo na Câmara dos Deputados, já há algum tempo atrás e hoje, de forma reiterada, de que a prosperar a decisão desta Suprema Corte, e que foi alcançada por uma maioria muito estreita, de seis a cinco, nós atingiríamos o mandato de 24 prefeitos, abrangendo cerca de um milhão e meio de votos, o número incontável de vereadores e também não se sabe ao certo quantos deputados estaduais, em exercício do mandato, seriam atingidos. Os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes manifestaram a mesma opinião de Lewandowski. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ficaram contra. Fux argumentou que os candidatos que concorreram nas eleições passadas, apoiados em liminares da justiça, sabiam do risco que estavam correndo e defendeu que a lei da ficha limpa seja aplicada a todos os casos anteriores a ela. Qualquer modulação esbarraria, digamos assim, num custo político gravíssimo e temos impedido várias pessoas de concorrer e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para candidaturas e invadas de vício gravíssimo, reprovados por uma lei com amplo apoio da soberania popular e chancelada a sua constitucionalidade. Então, V. Exª. Então, modulo. A lei da ficha limpa só poderia ser modulada com os votos favoráveis de ao menos 8 dos 11 ministros. Como apenas 6 ministros votaram a favor da modulação, prevalece a decisão tomada pelo Supremo em outubro do ano passado. Políticos condenados por abuso econômico e político, mesmo antes da aprovação da lei da ficha limpa, ficam inelegíveis por 8 anos. Inclusive, aqueles que foram eleitos nas eleições passadas.